Aí de novo o passarinho, vamos chamar o mais perto dele. Opa! Se vocês verem certinho, a pena, ela está na frente do bico, né? Quando o passarinho está assim, quer dizer que ele está à vontade, ele está feliz, ele está bem à vontade no lugar onde ele está. Ih, olha lá, tem bicaque, olha lá. Opa, está aqui. Está sendo sossegado.